Vamos lá, cara, vamos falar aqui de alguns rumores envolvendo Guerras Secretas, né, filme que vai fechar essa fase 6. Tô confiante, hein, tô confiante, tô confiante. Pois é, vai fechar essa fase 6 aí da Marvel, né, então a gente tem aí outras coisas chegando, como o próprio filme do Deadpool. E é o seguinte, tá, segundo rumores, tá, gente, que tão rolando aí, a Marvel Studios está preparando algo muito especial pra Vingadores Guerras Secretas, que vai sair em 2027. E segundo rumor pode envolver os filmes pré-MCU, né, através aí de alguns rumores que estão rolando, né, o filme vai servir como um grande evento de despedida para os universos dos filmes que vieram antes de Homem de Ferro 2008. Ainda segundo, né, o que vem sendo dito, Hulk Jackman seguiria no papel de Wolverine até Guerras Secretas em 2027, que também estaria sendo imaginado como um soft reboot para o próprio MCU. A ideia de Kevin Feige seria começar algo totalmente novo depois de 2017. E parece, né, que ainda novos rumores dizem que o Homem-Aranha do Tom Holland poderia ser uma espécie de protagonista, um personagem central de Guerras Secretas. Por enquanto, tudo deve ser tratado como um rumor, mas que o filme mais recente ali, né, do Homem-Aranha fecha um arco e que ele seria, tipo assim, o Orelha, né, seria quem conduziria a história daqui pra frente. Marcelo, eu vou te dizer o seguinte, eu acho que Deadpool, e assim, não quero fazer algo que eu sempre critico as pessoas de fazerem, que é criar hype, expectativa tirada do cu, tá, senão depois fica igual fizeram com o filme lá do Doutor Estranho, que você pode achar bom ou ruim, não tem problema, mas que a galera ficou naquela de que não, porque o Doutor Estranho no Multiverso dá loucura, vai ter o Wolverine, vai ter o Quarteto Fantástico, vai ter a Barbie, vai ter o Sonic, o Mario, o Chapolin, e aí no final não teve porra nenhuma disso, você encheu o cu de teoria e ficou puto. Mas nunca havia sido dito que teria, então não é isso que eu tô tentando dizer. Mas eu acho que Deadpool, Marcelo, pode ser, vai ser zoeira, vai ser comédia, mas eu acho que ele vai ser muito mais importante pro MCU do que a galera acha. Também acha, hein? Eu acho que ele vai levantar a bola, ele vai levantar a bola agora, pra galera cortar em Guerras Secretas. E esse reboot, esse soft reboot, né, do Kevin Feige, eu acho isso extremamente plausível, extremamente plausível, eu acho que depois de Guerras Secretas, a gente pode ter um MCU novo, com um novo Capitão América, sem ser o nosso... Chris Evans? Não, o nosso Falcão lá, o... Ah, o Sam Wilson? Isso. Não, não tô dizendo de atores do MCU hoje, tô dizendo de uma galera nova. Nova, nova, nova. Atores novos, jovens, sabe? Renovar, de fato, né? E com tudo que o MCU tem direito, Marcelo. Eu acho que as pessoas estão muito preocupadas com essa coisa de que, não, como é que o Kevin Feige vai inserir, sabe, os X-Men agora no MCU? Simplesmente recomeçando o MCU. Já começando com o Mutante, já começando com o Quarteto Fantástico. E eu posso ir além? Pode ir além. Posso ir além? Eu acho que a segunda temporada de Loki que vai estrear agora, as duas temporadas de Loki vai ser importantíssima pra esse soft reboot do multiverso, tá? Até pra concatenar tudo numa coisa, que aí aparece Quarteto, aparece X-Men e tudo mais. Então, eu acho que Loki, a série Loki vai desempenhar um papel muito importante pra que, no final das contas, esse multiverso aí se concatene de alguma forma e recrie a coisa toda, tá? Eu acho que vai ser muito importante. Então, vamos ficar de olho na série do Loki, porque eu acho que o Loki junto com o Deadpool, por incrível que pareça que eu tô falando aqui agora, tá? Pode ser muito importante pra isso. E se seguir minimamente, como os quadrinhos, nos Guerras Secretas, de fato não é estranho o Homem-Aranha ser protagonista disso aí não, tá? Não é estranho. Até pra entrada do Venom no MCU. E não o Venom do Tom Durinho, não. É o Venom do Tom Holland. Dentro do universo do Tom Holland. Não, começando tudo de novo. Começando tudo de novo. Faz sentido, faz sentido, tá? Porque já rebutou o universo do Homem-Aranha, porque ninguém conhece ele. Então, pode ter entrado ali de uma Mary Jane, de fato, de uma Gwen Stacy, enfim, pode ter ali um recomeço pro Peter Parker, né? Ele pode até mudar de nome pra Bram Riley, enfim, pode ser o que for, né? Aí traz aí, vai trazer Madame Teia, vai vir uma caralhada de coisa aí. Então, não acho difícil, não, eu não acho impossível, não, que o Homem-Aranha seja o fio condutor dessa próxima pós-multiverso, tá? E com essa questão de multiverso, Marcelo, sei lá, tá? Vamos conjecturar, galera. A gente tá aqui trabalhando com esses rumores, tá? A gente tá viajando na maionese. Eu quero saber a opinião de vocês aí também. A gente tá fazendo um exercício de criatividade aqui. Digamos que no final, sabe, de Guerras Secretas, depois de Dinastia Kang, sei lá, o próprio Kang fale, olha, então já que eu não vou conseguir dominar o multiverso, eu vou acabar com a porra toda, né? E aí os Vingadores, sei lá, de múltiplas, dimensões, tudo o que, se juntam e falam assim, olha, pra gente conseguir salvar os universos, a gente vai ter que mesclar tudo em um só. E a partir disso, a gente não sabe mais o que vai acontecer, mas a gente sabe que é ver a vida. Então a gente tá apostando aqui as nossas últimas cartadas na vida e no futuro. Por mais que a gente não saiba o que vai acontecer, sabe? E aí termina, sei lá, Guerras Secretas com um cara, um de luz. E aí você rebuta o MCU, cara. Ah, Thiago, é um final canalha, é, mas, gente, não tem fim. É história de gibi, gibi não tem fim, galera, não é igual um mangá, sabe? É o MCU começando de novo, e aí depois, sei lá, ele passa pra NMCU, sabe? New MCU, sabe? Ou MCU Reborn, sabe? E aí você dá chance, e aí dá chance pra que esses novos personagens que estão aparecendo agora, como a Kamala, como o Miles, enfim, né? Como essa galera que tá vindo nova dos quadrinhos, elas consigam ter o protagonismo e levar adiante, né? Aí você tem o novo Steve Rogers, você tem o novo Homem de Ferro, você traz de volta esses personagens que, de fato, dão um retorno, um belo retorno financeiro pra essa galera. E assim, Marcelo, desculpa te interromper, mas pode ter gente achando assim, ah, mas não vai ficar cansativo a gente ver um novo Homem de Ferro 1, um novo Capitão América 1? Não, porque você terá coisas nesse universo agora que antes a Marvel não tinha. Você tem, por exemplo, X-Men. Gente, origem de super-herói já mudou um milhão de vezes em qualquer quadrinho. Algumas versões lá do Capitão América, ele lutou na Segunda Guerra com o Wolverine. A gente pode ter um novo Capitão América 1 com a participação de um Logan. Não um Wolverine, mas um Logan. Lembra que teve lá o agente americano, né? Isso já muda o filme completamente, Marcelo. Muda, muda, muda. Sabe, isso muda completamente. A gente pode ter, sei lá, um Homem de Ferro com a participação já lá do Quarteto Fantástico. Sabe, com o Richard Richard, sei lá, sendo uma espécie de gênio que concorre com o Tony Stark. Gente, as possibilidades de um novo MCU a partir de 2027 são imensas. Porque é o que a gente tá falando. Vai chegar uma hora que não vai ter mais pra onde expandir. Então, eu acho que rebutar, e aí seria, assim, extremamente corajoso. Mas eu acho que pode dar certo, cara. Pode, pode. Pode dar muito certo. Trazer um novo Thor, enfim. Tudo, tudo novo. É, traz um, cara, e traz esses personagens, que é o que eu falo. Traz os novos Vingadores, sabe? O Nova, traz a Kamala, traz o Miles, o Miles Morales, o Homem-Aranha. Traz a Spider-Gwen, cara, pra fazer um... Pra chamar a galera mais jovem, faz um campeão G13 com ela, entendeu? Porra, a possibilidade é infinita. Cara, um quarteto fantástico, focado em ficção científica, como nos quadrinhos são. Então, putz grila, não precisa queimar Galactus agora, entendeu? Galactus é um personagem, um puta personagem importante. É, pra caramba. Não precisa queimar Galactus agora. Foi ótimo, assim, de um dos pontos bons que eu tenho desse multiverso, é que eles trouxeram um grande vilão como Kang, não Galactus, como tava todo mundo querendo. Entendeu? Sim, sim. Não precisa queimar Galactus. De repente, ele vem pra essa nova fase. Doutor Destino, cara. Doutor Destino, brother, Doutor Destino. Nas melhores histórias que eu li nos quadrinhos, tem um Doutor Destino, brother. Quarteto fantástico. Gente, MCU, a gente não tem Magneto. Não tem. A gente não tem Doutor Destino. A gente não tem Galactus. Dinastia M. Imagina a adaptação de Dinastia M pro cinema, cara. Sabe? Uma história incrível que é Dinastia M. Vingadores vs. X-Men também, que é incrível. Velho, só de não ter o universo mutante, a gente já perde muita coisa. Perde muita coisa. Muito, muito. Então, assim, ao invés de remendar, começa de novo. Faz uma nova Wakanda, cara. Traz Wakanda de volta, de uma nova roupagem, já que, infelizmente, a gente perdeu o Chadwick Boseman e tudo mais. Novos atores, vão botar a galera nova. Novos atores, brother. E aí não vai ter essa coisa de que, ah, mas fulano era melhor. Pô, mas aquele universo já foi, velho. Sabe? Esquece. Já foi. Já esquece, é. É outra coisa. Faz uns X-Men bacana, focado nos problemas mutantes, mesmo com preconceito, como cerne da parada. Traz um X-Force até, se quiser. Putz grila. Faz o Forge. Nossa, aí a gente vai ficar viajando aqui a noite inteira. Irmão, o Cable, o Forge, putz grila. Cara, possibilidade é o que mais tem. É o que mais tem. Deixa eu ler uns comentários aqui, Marcelinho. Até anos pode voltar, brother. Pode, pode, pode. Deixa eu ler uns comentários aqui, olha. O Evandro Catanho. Fala, cara. Vi seu react de Aquaman e postei um comentário e tive interesse nesse universo. Aquaman é muito subestimado. Melhor comentário da live de hoje. Vou te fixar aqui. Pronto, fez a noite do Thiagão. Evandro, obrigado aí, mano. Seja bem-vindo aí no canal. Vai dormir tranquilo hoje, Thiagão. Ainda preciso parar para responder, velho, lá os comentários. Eu tive uma semana muito atribulada, o Marcelo sabe, mas eu vou parar lá para responder a galera. E você está certo. É um personagem muito subestimado. Inclusive, tem muita gente que ainda está com aquela visão do Aquaman, sabe? Super amigos. Super amigos, sabe? Gente, esquece isso. É, é verdade. Valeu, Evandro. Valeu, mano. Que bom que você gostou. Depois eu dou uma olhadinha lá no comentário. Ó, o pessoal ficou frenético aqui viajando na maionese com a gente, tá? Cadê? Vamos lá. O jogo está aqui dizendo. Guerras Secretas seria o momento perfeito para fazer igual a DC nas HQs, conquistas nas infinitas terras. Não. Poderia ser a mesma coisa que o James Gunn está fazendo agora, Diogo. É um novo universo. Um novo Superman. Nem, sabe, esquece. Acabou, velho. Vamos começar de novo. Eu acho que o público, individualmente, algumas pessoas são burras. Mas como um todo, eu acho que o público entenderia numa boa, sabe? Acho que explicando direitinho as pessoas entendem, né? O Jackson está dizendo, a MCU atual não pode acabar sem a presença de Mulher-Aranha, dos membros do Filho da Meia-Noite, do Tribunal Vivo e do Galáctico. Mas então, Jackson, olha só. Guerras Secretas é 2027. Se for para colocar tudo corrido, é melhor nem colocar, mano. A gente tem uma treta rolando com os Eternos ainda lá no espaço que ninguém sabe o que vai acontecer. A gente vai ter um cenário urbano todo novo entrando agora com Demolidor, Eco, Rei do Crime, Justiceiro. A gente não tem Motoqueiro Fantasma. Cara, assim... A gente não tem Luke Cage, não tem Punho de Ferro. Nunca tivemos, hein? Nunca tivemos. Então, eu acho... Então, eu entendi o que você quis dizer. Então, eu acho que, de repente, nem vai ter agora, mano. Sabe? Sei lá, vai ter Inumanos aí, né? Inumanos que tem, sei lá, quatro fãs no mundo. Inumanos não apareceu. Quer dizer, não apareceu. É. O The Batman tem chance de Avengers Secret Wars ser dirigido pelos irmãos russo? Não, já tem diretor. É o... Vou te falar agora aqui. Os irmãos russo, eles não voltam pra fazer nada da Marvel agora. Não, não. É o... O Michael Waldron, o cara que... Isso. Não, perdão, gente. O Michael Waldron é o roteirista, né? Que é o cara que fez o roteiro de Loki. O diretor vai ser... Acho que tá sem diretor ainda. Acho que a verdade é essa. É, na verdade, tá sem diretor. Mas eu acho que não voltam os irmãos russos, não. O que tem diretor, se eu não me engano, é o... Dinastia Kang, né? Que vai ser o diretor do Shang-Chi. Se eu não tô enganado. Isso, isso, isso. Mas realmente, essa aí ainda não tem. Eu acho que não voltam, não, mano. Tem Blade ainda, né? Que veio aí, mas não veio. Pois é, cara. Tem Blade. Olha aí, olha a quantidade de coisa, cara. De universo que tem. Pode trazer o Morbius de fato, né? Não teve Morbius, hein? É, não, esquece isso. Será que a ideia dos X-Men é introduzir-los no reboot do MCU e deixá-los lá no MCU atual? Então, mas é o que a gente falou. Eu acho sim. Eu acho válido. Ao invés de ser remendado. Porque, cara, se os X-Men entram lá fora, olha o tanto de rolê que a gente vai perder. Imagina tendo os X-Men. Imagina tendo os X-Men em guerra infinita e vinhadores do plato. Olha o que a gente perdeu. Olha os conflitos que a gente perdeu. As dúvidas que já foram utilizadas, os X-Men poderiam ser facultados, sabe? Então, cara, ao invés de desperdiçar agora, bicho, foda-se, sabe? Vamos fazer um novo. E é isso aí. E a galera curtiu. É de 2008 a 2027. São quantos anos aí? Quase 20 anos. Quase 20 anos. 20? Não. É, 20 anos, né? Eu sou de humanos. 2008 a 2027. É 19 anos aí. Porra! De um universo cinematográfico inteiro? Tá bom demais. Pode começar outro. Pode começar. Pode começar. 20 anos de história, meu amigo. Já foi. O T.Batman tá dizendo, gostei de ver uma saga do Apocalipse bem feita, da fase 7 pra frente, como o X-Men, Avengers e mais. A saga do Apocalipse, que você tá dizendo, é o do... É aquele mundo zoado, né? Quando o Apocalipse... O In-Sabanu? Não, sim, mas eu acho que ele tá querendo dizer da era do Apocalipse. É isso? Se for... Será que é? É bacana, mano. Eu acho bacana. Por... Por... Porque o Wolverine perde uma mão, o Ciclope perde um olho... Não é o que dá depois o Dias do Futuro Esquecido? Não. Não tem nada a ver, né? Não, não, não. Isso é antes. Não, isso é antes. É outra coisa, né? É aquele que traz aquele fera negro, zoado... Ah, tá, tá, tá. Na realidade. Beleza, tá. Acho que eu já me lembrei aqui, mais ou menos. O Vini tá dizendo aqui... Será que vai rolar isso mesmo? Se continuar com esses resultados ruins, tem chance de cancelarem tudo e não... E eles não pensam tanto com o coração. Vini, mas eu acho que não é nem pensar com o coração, não. É pensar marca. Pensar com o bolso. É, pensar com o bolso. Porque, olha só, vai chegar uma hora que vai precisar de gente nova. Eu tô falando nova e idade, sabe? Um cara hoje que assina pra fazer, sei lá, o Capitão América, ele tem que ter pelo menos disposição pra fazer trampo durante os 10 anos, bicho. Então, você não pode trazer um cara mais velho, você não pode trazer um cara que é bombado dentro da indústria e que não pode se comprometer, sabe? E isso é uma visão que, por exemplo, de novo, o James Gunn tem. Olha o cara que ele tá botando pra fazer o Superman. É um malandro que, porra... Ah, não, ele já fez outras coisas e tal, mas, gente, pelo amor de Deus, é tipo o Henry Cavill em 2012, quando começou. O Henry Cavill tinha feito, sei lá, o quê? Ah, é aquele filme lá da vingança lá. Enfim. Ah, ele fez uma série... Conte de Monte Cristo. Depois fez uma série... Mas não era ninguém. Era ninguém. Sabe? Você tem que pegar uns caras... Ele fez The Tudors. É, ele nem era o personagem principal. Sabe? Chris Hansdorf. Quem é Chris Hansdorf antes do Thor, gente? Ele era ator de comédia. Ele era ator de comédia antes do Thor. O próprio Chris Evans, né, que já tinha uma carreira antes, lá do Capitão América e tal, beleza, né? Já era um cara um pouquinho mais conhecido. Inclusive, tinha feito até filme dos super-heróis já, lá no Quarteto Fantástico. Mas olha o trampolim na carreira do cara, velho. Antes do MCU e depois, sabe? Então, tem que ter gente nova de idade, com disposição, pra assinar contrato, né? E vai chegar uma hora que as histórias vão acabar. Não dá pra você alimentar essa máquina, assim, pra sempre, né? É... Eu acho que eles só cancelam tudo a partir do momento que estiver dando mais prejuízo do que lucro, tá? Não vai ser... E não vai ser agora. Porque por mais que as pessoas estejam reclamando da qualidade e tudo mais, ainda rende muito dinheiro de bilheteria ao cinema pra eles. E a assinatura da Disney+, as séries da Marvel, tá? E os filmes da Marvel. Então, ainda tá rendendo muita grana pra eles. Então, é muito jogo pra eles botarem essa coisa do reboot. Eu acho que essa questão, Vini, do título, né? Assim, em termos de filme, vai ser a mesma coisa. Eu acho que eles estão fazendo isso. Inclusive, acho que foi até a Tibi. A gente tava comentando isso numa live passada. de que a Marvel tem ali uma espécie de plano de contingência envolvendo o... Caraca, gente. Chega essa hora aqui e a minha cabeça já tá zoada. O... Jonathan Majors. Porque o Jonathan Majors, que teve seu julgamento adiado de novo, a gente não sabe o que vai acontecer. Eles aprenderam com o caso do Johnny Depp de não retirar as pessoas só por rumor ou denúncia. Eles vão... A Marvel vai esperar o julgamento do Jonathan Majors pra saber o que vai acontecer com ele. Mas, assim, eu acho que elas... Que eles estão tentando... Por mais que o Kang seja o grande vilão dessa fase, dessas próximas duas fases, eles vão tentar colocar, assim, ele o mais, sabe? Offline possível. O mínimo possível. Você vê que até a participação dele em Loki na segunda temporada deve ter sido bem reduzida em relação ao que poderia ser. Entendeu? O cara também em stand-by. A Marvel também, tipo assim, vamos esperar. Tipo assim, se der merda, a gente mantém o Kang, porque não tem como tirar agora. Não, só troca o ator. Troca o ator. Então, eu acho que tem um certo plano de contingência ali. O Diogo tá dizendo, se não tiver nenhuma cena pós-crédito desse clarão, o Kevin Feige vai ser perseguido por todos até o próximo filme. Eu acho que, inclusive, Marcelo, o Diogo, que ele pode dar até um descanso, cara. Igual a Ornia tá fazendo agora. Sabe? A gente vai ter aí, pelo menos, um ano e meio sem filme de super-herói lá da DC. Então, eu acho que a Marvel pode até aproveitar pra dar um respiro, dar um intervalo. Eu sei que os executivos têm uma visão de marca diferente, que você tem que praticar a marca de outras maneiras e tal. Mas eu acho que é até legal dar um suspiro pra galera entender que, olha, aqui foi o fim. Acabou. Acabou. Sabe? Vamos começar outra coisa. Eu acho importante isso pra marca também. O The Batman tá dizendo que ele queria muito, nessa nova fase dos X-Men do MCU, né? Um filme solo do Magneto. Merece, pra mim, o melhor vilão da Marvel, tanto em carisma como em construção e importância desse universo. É, é um personagem com muitas nuances, né? Não discordo, não. É um personagem com muitas nuances. E aí, imagina colocar ele agora. E entrar de maneira zoada, sabe? Eu acho que você joga fora vários personagens bacanas que você pode trabalhar eles de uma forma melhor depois, sabe? ao invés de você simplesmente largar eles agora com a justificativa de, ah, o multiverso está cagado. Aí, pã, aparece o Magneto. O Jacob tá dizendo que o microfone tá bugando. Qual, gente? O meu? Acho que era o seu, Thiagão. Era o seu. Mas já tá bom? Tá ok? Não, já tá bom. Já tá bom. Já tá bom. Ele deu uma abafada, depois foi... Depois resolveu. O Evandro tá aqui dizendo, olha... Olha, com todo respeito, eu não curti nada aquele The Batman, no caso do Matt Reeves, né? E tinha gente falando que aquele Chevette era melhor que o Tumblr. Quem assistiu de novo o Begins, já perdi a conta de quantas vezes assisti. Cara, eu amo o Batman Begins. Acho que ele tá, assim, no meu top 3 filmes de origem foda. Sabe, filmes de origem do cinema, excluindo o Superman de 78... Que eu acho que é um ícone. Eu acho que o Homem-Aranha do Sam Raimi de 2002, o Batman Begins e o Homem de Ferro de 2008, como filme de origem, são três filmes impecáveis. Agora, sobre o que você falou sobre o The Batman, eu acho difícil comparar, Evandro, porque são pegadas de universo, pelo menos na minha opinião, o Marcelo pode até dar a opinião dele, muito diferente, cara. O universo do Matt Reeves, ele é um Batman mais investigativo, mais detetive, ele brinca com a questão, assim, de, sabe, de ter um vigilante ao mesmo tempo, um serial killer. Ele é mais, entre aspas, realista que o do Nolan. Olha que o do Nolan tinha um pouco mais pé no chão, sabe? Eu gosto muito daquela Gotham City do Matt Reeves, eu acho que ele é um filme, assim, mais seco, mais frio, sabe? E lembrando que o Batman do Matt Reeves, ele é um Batman início de carreira. É. Por mais que aquele chevette seja simplificado, eu acho o Tumblr, é fantástico, tem muito impacto, sabe, Evandro, tem muita presença, assim, quando aquele chevetão, aquela cena que ele aparece, olha, eu fico até arrepiado, Marcelo. É. Aquela cena do Batman, do Batman, do Batman, do Matt Reeves, que ele começa a roncar igual um capeta, igual um satanás ali, e tem uma cena de perseguição, sabe? Numa rodovia e tal, é muito bom, cara. Então, é um filmaço de detetive. Eu acho que são duas coisas completamente diferentes, mano. Eu acho que é como você ler, sei lá, um Batman, pra quem curte quadrinhos, né? Um Batman escrito pelo Frank Miller e um Batman escrito pelo Tom King. Os dois são bons. São bons, mas são pegadas totalmente diferentes, né? É. Completamente diferentes. A minha leitura é mais ou menos por aí, porque eu vejo como esse filme do Batman, do Christopher, do Matt Reeves, Christopher Reeves, ó, do Matt Reeves, eu vejo que ele tentou encaixar ali, pelo menos, acho que três leituras de tipos de filme. Eu acho que ele tem uma pegada western, né, de vigilante, né? Você sente que pelo andar dele, pela música, parece muito western, né? Ele parece muito um vigilante, de fato. Ele é um detetive, ele tem a pegada de detetive e tem essa pegada meio no ar gótica, né? Que ele imprime também. Ele, principalmente, no visual das pessoas, né? Dos locais. Eu acho que esse The Batman é uma releitura, né? Fantástica do personagem. Eu não vou nem colocar que ele é uma origem, porque ele não tá mostrando ali, ó, novamente. Enfim, não é uma origem ali, né? Mas ele tá colocando, por exemplo, o Pinguim é um mafioso. Ele não é um cara esquisito e tudo mais. Ele é um mafioso e tal, que tem ali o nome de Pinguim, não sei o quê. Não é um cara com um guarda-chuva, que vira um helicóptero, sabe? Isso. É mais... Gente, ele transformou o Charada num vilão. Um serial killer, cara, que é fantástico. Foda, sabe? É outra pegada, é outra coisa. É, e eu, novamente, eu vou falar mais uma vez, eu sempre falo isso, eu adoro quando os diretores e as pessoas pegam o personagem ou a obra e faz uma releitura da sua cerne, porque a cerne do Charada tá toda ali. Ele só transformou ele num serial killer. Ele já era um criminoso. Ao invés de ser um cara de termo, de interrogação, né? É, e ele tá, tipo, ele mata as pessoas, deixa as suas charadas, como um serial killer faria. Então, tem, tipo, tem toda a psique de um serial killer. Cara, eu achei fantástico essa releitura do personagem. Eu achei fantástico o novo Gordon ser mais mal-humorado e não tão amigão, sabe qual é? Ele ser, realmente, um cara cansado da polícia e tudo mais. Então, assim, realmente, é uma leitura fantástica que o Matt Reeves fez desse Batman, né? De colocar um cara mais pé no chão ainda, né? Apesar dos gadgets ali e tudo mais. Você vê como é que ele voou, né? Naquele paraglider dele lá e tal. É a wingsuit, né? É a wingsuit dele. Putz, é fantástico, é fantástico essa leitura. Muito bom, muito bom, muito bom. Pô, e o Batmóvel, esse Batmóvel, parece um demônio. Opa, um Monza Tubarão, lembra do Monza Tubarão? Porra, um Monza Tubarão. Putz aqui. Opa, lá, envenenado. Mano, não vou ficando no teu ouvido, mano. E pra quem foi ver esse filme no cinema, eu vi esse filme naquele cinema que tem as caixas de som, assim, né, são direcionadas, né? Os sons são direcionados. Sim, sim. E é surround, né? Sei lá, porra, a gente bota o nome na sala, foda-se, né? E aí, cara, quando chegou a cena do Batmóvel que ele roncou, todas as caixas... É doido. É doido, é doido. É doido. É doido. Ensurdecedor foi foda, foda, foda. Eu gosto muito. Eu vou só terminar de ler os comentários de vocês rapidinho aqui, que a gente tem que mudar pra outro tópico, gente, que tá ficando bem tarde. Cadê? O... Onde que foi que eu parei? O... O The Batman tá dizendo, olha, o lado bom desse reboot do cinema é poder fazer o Demolidor com mais profundidade. Próximo do Frank Miller, como foi feito na série. Porque esse da Shihuk não dá, Marvel. Esquece isso. Vamos ver ele agora solo, né? Vamos ver ele solo aí. como é que vai ser. O Evandro tá dizendo aqui, olha, o Snyder tem a mão pesada e gosta de anti-herói. É como colocar o Tim Burton pra dirigir o Superman. Não torna um mau diretor, mas é inadequado. É porque a visão do Snyder, né? Ele mesmo já disse isso. É um universo com heróis menos semideusas, como eles são lá na DC, né? São mais falhos, são mais humanizados. Então, assim, eu acho que tá muito perto, né, Evandro? Não sei se você conhece Injustice. Acho que ele tá mais perto do universo Injustice do que do universo Canon ali da DC. Tem coisa que eu gosto, tem coisa que eu realmente acho que é muito exagerado. O Everton tá dizendo aqui, olha, só sei que no próximo filme tem que ter outra cena de perseguição como essa, é que a gente tava falando, né, do Batman. Enfim, gente, tem que ter espantalho, chapeleiro louco, cara de barro, era venenosa. Nossa, dá pra brincar. É isso, é isso, é isso, é isso. Rendeu muito aqui esse papo. Se a gente deixar, a gente fica viajando com vocês aqui.